É difícil eu chegar lá no final do show desse jeito, mas eu sou profissional que eu vou chamar aqui... Isso eu também. Vou chamar aqui uma pessoa também muito linda, que há muito tempo cantar ondas e as canções para mim. Eu não tenho ela sem esse fim. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL